MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente creio, somente creio, tudo é possível. Somente creio, somente creio, somente creio. Tudo é possível, somente creio. Somente creio, somente creio. Jesus respondeu, Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos, Que é a verdade? MÚSICA Uma voz ressoa de geral clamor, Dá-nos luz, Dá-nos luz, Os milhões em trevas cheios de pavor, Pede-nos luz, Pede-nos luz, Dá-nos luz, Amo e Gloriosa, Pede-nos luz, De fernão, De paz e amor. Vem-nos luz, Oh, tão preciosa luz, De Jesus, O Salvador. Ansiamos vida, Paz, Consolação, Dê-nos luz, Dê-nos luz, Dê-nos luz, Se é por Cristo, Só que Deus nos dá perdão, Dê-nos luz, Dê-nos luz, Dê-nos luz, Amo e Gloriosa, Luz de perdão, De paz e amor. Dê-nos luz, Dê-nos luz, A tão preciosa luz, De Jesus, O Salvador. Eia, pois, Ó crentes, Todo mundo enche, Dê-nos luz, De Jesus, Aos milhões perdidos, Sem tardar valem, Com a luz, De Jesus, Dê-nos luz, A muito gloriosa luz, De perdão, De paz e amor. Dê-nos luz, A tão preciosa luz, E Jesus, O Salvador. E Jesus, O Salvador. E Jesus, O Salvador. E conhecereis a verdade, E a verdade, E a verdade vos libertará, Disse Jesus. E ainda, Respondeu Jesus, O meu reino não é deste mundo, E se o meu reino fosse deste mundo, Pelejariam os meus servos, Para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, O meu reino não é daqui. Disse-lhe, Pois, Pilatos, Logo tu és rei? Jesus respondeu, Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, E para isso vim ao mundo, Afim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, Ouve a minha voz. Disse-lhe, Pilatos, Que é a verdade? São João, Capítulo 18, Versículo 36, 37 e 38, Nós encontramos, O que está sendo citado nesse instante. E ainda em São João, Capítulo 14, Versículo 6, Jesus diz, Eu sou o caminho, E a verdade, E a vida, Ninguém vem ao Pai, Se não por mim. Ouvintes amados, Irmãos em Cristo Jesus, Está mais do que comprovado, Que a verdade, É Jesus. A mentira, É Satanás. Tudo que é mentira, É condenável, É incompatível com Deus, Como a luz, É incompatível com as trevas. Não podemos, De maneira alguma, Pensarmos nos céus, Na glória eterna, Isto é, Estarmos nos céus, Vivermos com Cristo na eternidade, Sem que vivamos com ele, Aqui enquanto estamos, Nesta dimensão terrena. E, Ninguém pode dizer, Que está com ele, Vivendo nele, Sem, Que esteja na verdade. Você pode ser uma pessoa, Que nunca tenha proferido, Uma mentira. No negócio, Tem cumprido seus tratos, Fielmente, Nunca mentiu para a esposa, Nem para o esposo, Nem para os filhos, Nem para os pais, Mas se você crer numa mentira, Você pratica aquela mentira. Estamos falando já, No sentido religioso. Queremos chamar a atenção, De todos os nossos ouvintes, Que se praticamos uma religião, Que não é verdade, Então somos mentirosos. Porque, Estamos praticando, Uma mentira. Só há uma que é verdade. Só há um caminho. Só há uma vida. Só há uma verdade. Ninguém pode procurar verdade, Em outro lugar a não ser em Jesus Cristo. A não ser em sua palavra. Por isso, Deus não é objeto de estudo. Deus, A palavra Deus, Quer dizer objeto de adoração. O seu carro, A sua casa, O seu filho, E outras coisas terrenas, Podem ser, Deuses para você. O dinheiro, por exemplo. Se torna um objeto de adoração. É uma coisa que ocupa o primeiro lugar. Antes de todas as demais. É uma coisa que faz você, Colocar tudo em segundo plano. É que é o seu Deus. Agora notemos, amados, E concluamos juntos, Que a verdade é Jesus Cristo. Pilatos estava diante da verdade. E perguntou, O que é a verdade? Será que aquele governador vivia só mentindo? Não sabia o que era a verdade? Um homem naturalmente instruído, Estudado, Para ser um governador, E fazer uma pergunta desta, Que é a verdade? Sinal de que ele não conhecia a verdade. Sinal de que ele estava mergulhado no paganismo, Na mentira, No engano. Embora sendo um governador. Mas ali estava a verdade encarnada, Que o mundo não pôde suportar, Não pôde encarar, Com revelação divina, Se não aqueles a quem Deus quis mostrar, Como Cristo, O Filho de Deus vivo, Como o profeta de Deus, Como o Emmanuel, Deus conosco, Como o Cordeiro de Deus. A indicação que João Batista fez, Deveria ser suficiente, Para todos aqueles teólogos de então, Que Jesus era de fato Messias, O Cordeiro de Deus. Eles conheciam as escrituras de Cor, Mas, Notem como, O nascimento de João Batista foi, Extraordinário. Fez cair temor sobre todos, Diz a Bíblia em São Lucas, Comece a ler no primeiro capítulo, E veja como foi o nascimento de João Batista. Foi uma coisa extraordinária, Zacarias saiu mudo dali de dentro, Quando ele oferecia o sacrifício, E todos se maravilharam, Depois eles, Viram, Constataram a maravilha, Depois do menino nascido, Que lhe deu o seu nome, Escreveu o seu nome, Numa tabuazinha, Então a sua língua foi solta, Os sacerdotes, Os seus colegas, Viram tudo isto, Conheciam o nascimento de João Batista, A maneira que ele veio ao mundo, Era um testemunho, Precursor para eles, Mas no entanto, Quando aquele menino cresceu, Como um homem extraordinário, Desobedecendo, Isto é, Fora da linhagem de seu pai, Indo para o deserto, E apontou a Jesus Cristo como cordeiro, Eles não creram, Naturalmente o tiveram como um louco, Como um desviado da linhagem, Ele deveria ser também um sacerdote, Ele deveria ajudar a manter a tradição, E não ser um choque com a tradição, Com a lei, Com a religião do dia, Mas João Batista indicou a Jesus Cristo, Como o cordeiro de Deus, Como a verdade, Como o caminho, Como a vida, Mas quem deu crédito a nossa pregação, Perguntou o profeta Isaías, Justamente, Vendo a cena da cruz, Descrevendo todo o sacrifício do calvário, Antes ele pergunta, Quem deu crédito a nossa pregação, E a quem se manifestou o braço do Senhor, A resposta, Nós encontramos nas escrituras, Reconhecidamente pelos príncipes das sinagogas, Reconhecidamente pelos sacerdotes, Pelo sumo sacerdote, Esta gentinha que não conhece a lei, Foi quem deu crédito a pregação do profeta, Foi esta gentinha que deu crédito a esta mensagem, Veja se há no meio deles algum príncipe, Eles respondem, É uma Maria, Se ele fosse de fato um profeta, Ele saberia, Quem está banhando seus pés com lágrimas, E ungindo a sua cabeça com óleo, Foi uma Maria Madalena, Foi uma mulher pecadora, Foi um ladrão crucificado, Foi um vendedor de peixe na feira, Que disse que ele é Cristo, Filho do Deus vivo, Mas veja se algum príncipe da sinagoga, Aceitou esta mensagem deste profeta, Deste louco, Que vem aí do campo, Dizendo que esse bastardo, É o filho de Deus, É o Cordeiro de Deus, Isso foi o que Jesus recebeu, Dos homens, Que tinham conhecimento das escrituras, Conhecimento intelectual apenas, Mas uma coisa é certa ouvintes, Nós temos constatado, Através das escrituras, Que quando Jesus foi crucificado, E rendeu seu espírito, Houve trevas, Tudo escureceu, Sinal de trevas, Parece que Deus soubera saído da terra, E agora, Eles como vitoriosos, Se sentiam à vontade, Abafamos aquele burlador, Agora, Agora não temos mais, Quem vem virar as nossas mesas, De comércio evangélico, Agora não temos mais, Quem vem, Preocupar com as nossas vidas, Pregar contra as nossas mulheres, Contra o nosso pecado religioso, Porque, Tapamos a sua boca, Usamos todas as forças, Religiosa e nacionais, E o crucificamos, Ele na cruz, Morto, Derrotado, A verdade havia sido crucificada, Mas eu tenho exclamado com a minha alma, Preguem a verdade na cruz, Crucifiquem-na, Escarneçam dela, Levem-a para o sepulcro, Tudo fica escuro, Mas no terceiro dia, Uma mulher gritou, Ele vive, Ele vive, Isto quer dizer, Que a verdade não ficou sepultada, Logo eles tiveram a grande surpresa, De saberem que o coxo, Que mendigava na porta formosa do templo, Estava andando, Logo eles constataram, Que a morte de Jesus, Não pôs fim o seu ministério, Porque, Ele foi derramado em sua igreja, Depois que as trevas caíram sobre a terra, Eles colocaram-no em um sepulcro, Na verdade, Ali ele ficou aquelas três, Noites e aqueles três dias, Mas no terceiro dia ele saiu, Já estamos nos referindo, Aquele Jová que nasceu numa manjedoura, Aquele Jová que brincou como criança, Aquele Jová que chorou, Que gemeu, Aquele Jová tomando sobre si as nossas iniquidades, Tomando sobre si as nossas dores, Estamos constatando cada dia, E acaristante, Que Jesus, É o Jová do Velho Testamento, É Deus encarnado, Jová saiu da sepultura, Ele havia dito, Derribar esse templo, E em três dias o levantarei, Na primeira pessoa, Quem estava falando ali, Era o Jová, Que levantaria aquele templo, Aquele corpo, E o glorificaria, Porque nele, Habita, Corporalmente, Toda a plenitude da divindade, E então, Jová subiu as alturas, Depois, Jová voltou para habitar sua igreja, Em forma de espírito, Jová voltou para andar no meio de sua igreja, E dar poder ao seu povo, Uma vez mais, Jová veio, E desta vez, Para ficar em seu povo, Em sua igreja, E de novo, Jová, Curando os enfermos, Levantando os mortos, Manifestando-se a si mesmo, Pelo Espírito Santo, Jesus voltou, O Emmanuel voltou, Ele é Deus conosco, Ele é Deus sobre nós, Ele é Deus conosco, Ele é Deus em nós, Deus sobre nós é Pai, Deus conosco é Filho, Deus em nós é Espírito Santo, Nunca uma primeira, terceira, Segunda, terceira pessoa, Mas é o mesmo Deus, Obrando na sua igreja, Através de sua igreja, Pela sua igreja, A favor de seu corpo, Aqui na terra, Você deve se sentir nesse instante, Integrado neste corpo, No corpo de Jová, No corpo de Jesus Cristo, No corpo do Deus, Vivo, Foi para isso que ele se fez homem, Jová desceu aqui na terra, E ele ergueu a prostituta, Para não pecar mais, Ele desceu aquele bêbado, Com moscas em sua face, Enquanto já havia, Inconsciente na sarjeta, E o levantou, Ele, Levanta do pó o pobre, Do monturo necessitado, Para se assentar na mesa, Com os príncipes de Deus, Com Jacó, Com Elias, Com Moisés, Estamos assentados em lugares celestiais, Porque ele nos levantou a este lugar, Para nos assentar com esses príncipes, Com estes heróis da fé, Eu prefiro estar separado deste mundo, Mas me sinto incluído na reunião dos santos, Dos heróis da fé, Você deve se contentar com isto, Dar graças a Deus, Ser agradecida, Ser agradecido por isso, É Deus em nós, É esperança da glória, É o mistério que Paulo viu, Ele não viu algo mais do que isso, Sim, Jesus veio e derramou seu sangue, Libertou o cativo, Ele veio e redimiu suas ovelhas perdidas, Lhes deu vida eterna, E elas nunca perecerão, Ele não perderá nenhum deles, Mas ressuscitá-los há no último dia, A segunda morte não pode causar-lhes dano algum, Ela não tem poder sobre eles, Sobre os filhos de Deus, No qual Jeová habita, No qual o Espírito Santo habita, Foi para isso que ele derramou seu sangue, Para preparar um corpo para si, Porque este corpo, Pertence ao Cordeiro de Deus, E eles seguem-no, Onde quer que ele vá, Eu peço neste instante, Ao meu Deus, Que complete, A luz desta mensagem, Em cada coração ouvinte, E vamos irmão, Irmã se ponha de pé, Viva como uma resgatada, Redimida, Um redimido, Quando você olhar para o seu passado, Não veja uma prostituta, Não veja um bêbado, Mas veja o sacrifício de Jesus Cristo, Cristo crucificado, E você crucificado com ele, Ouvindo aquelas palavras, Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, Hoje mesmo serás uma nova criatura, Hoje mesmo você tem uma nova vida, Tem morrido para o mundo, Isto é que eu peço a Deus, Que aconteça com cada ouvinte, Em nome de Jesus Cristo, Amém. Toda escuridão da noite hoje é sol, Tenho luz no coração, Tenho luz no coração, Vivo agora a luz de um rúdido arrebó, Tenho luz no coração, Tenho luz no coração, Tenho luz no coração, Tenho luz no coração, Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Cristo, o mundo, um paraíso, fez pra mim. Tenho luz no coração, meus deveres com amor eu cumpro em mim. Tenho luz no coração. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces e nos cantarei, pois Jesus hoje é meu rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. De ver, filho, as leis. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL